Hoje, gêmea, gêmea, tão parecida que parece que tá olhando no espelho. Depois do jornal Hoje, começa Mulheres de Areia. Em seguida, Olga provocou a separação de Danilo e Ana Francisca. E agora pode conseguir o que mais deseja. Nos casaremos no estrangeiro. Última semana de Chocolate com Pimenta. Um sucesso seguido do outro, nas Tardes da Globo.